O reino da justiça O reino reinará conforme a justiça E os chefes governarão conforme o direito Cada um deles será abrigo contra o vento O refúgio contra a tempestade Estas são palavras do Senhor Graças a Deus Prosseguindo, coloco a apada de 27ª reunião ordinária em discussão Seguindo, coloco a 2ª reivindicação O vereador concorda em permanência com o sistema Caso contrário, levante Aprovada por todos os advogados Em ato contínuo, solicito o excedente Que proceda à leitura do expediente O comunicado CN16-8654 de 2016 O qual informa a liberação de recursos financeiros Para a quantidade de arquitetura municipal No valor de R$ 20.206,28 Ofício mensal de número 35 de 2014 O qual envia para apreciação e votação Projeto de lei Atenciosamente, se desligue a alguma conta Prefeito municipal Ofício 04 de 2016 Do gabinete do vereador Fabiano Santos da Silva O qual encaminha a justificativa de sua ausência na sessão ordinária do dia 29 de agosto de 2016 Atenciosamente, o vereador Fabiano Santos da Silva O vereador do PMDB Ofício 306 de 2016 O qual envia lei municipal Sancionada e publicada Atenciosamente, se desligue a alguma conta Prefeito municipal Ofício mensal de número 33 de 2016 O qual envia projeto para apreciação e votação Atenciosamente, se desligue a alguma conta Prefeito municipal Edito de providências número 86 O qual solicita que seja feita calçadas Em frente às fábricas de calçados Na localidade de Rio do Cinto Na propriedade do senhor Sidney Amaral Ou cobrar que o proprietário O faça Também dois abrigos de ônibus Sendo um deles na frente do ateliê Que é o senhor Sérgio E outra entre a farmácia gaúcha E o ateliê Tal solicitação se faz necessário Também em vista que em dias de chuva Os trabalhadores ficam desprotegidos Saliento ainda que a calçada Encontra-se em deslívio E com matos Dificulto na passagem dos trabalhadores Tendo que os mesmos transitarem Meios aos veículos Podendo assim causar acidentes Outros cinco E o que a demônio de serviço Será aumentar Cerca de 80 a 100 funcionários Nos próximos meses O gerador Fabiano Santos da Silva Do PMDB Pedido de providência 087 De 2016 O qual solicita Construção de um quebra-molas Em frente à loja Tempers Móveis E o antigo mercado do senhor Flávio Mou Tal solicitação se faz necessário E indica que a quantidade de pessoas E veículos que por ali passam Principalmente na área de saída da fábrica Pois os mesmos coincidem Saliento o registro de acidentes Já ocorrido no local O gerador Fabiano Santos da Silva Do PMDB Pedido de providência 088 O qual solicita Patrulhamento e ensaiamento Na estrada Tento Machado de Borba A rua da Pararia Em toda sua extensão Tal solicitação se faz necessário Considerando que a requeria de estrada Encontra-se Muitas buracadas Em quéssimas condições de traficabilidade Vereador Omar Mouro Do Partido Progressista Moção de pesar 019 A qual solicita que seja encaminhado Vota de profundo pesar Aos familiares Pelo falecimento Do senhor Mário De autoria de todos os vereadores da casa Moção de pesar 020 A qual solicita que seja encaminhado Vota de profundo pesar Aos familiares Pelo falecimento Do senhor Tancelino Luiz da Silva Filipe Ocorrido recentemente De autoria de todos os vereadores Requerimento 011 O qual solicita Informações Sobre a falsificação Do veículo Fiat 1 Placa I1 7765 O qual se encontra notado As detenções de saúde Uma vez que chegou a esta casa Uma denúncia sobre o requerido Do veículo Que o mesmo Encontra-se avaliado De autoria Da bancada Do PNB Indicação do projeto De lei 013 De 2016 Como institui A semana municipal De prevenção O orientação E combate ao câncer E das outras providências Justificativa Conforme o projeto De lei A semana de prevenção O orientação Combate ao câncer Será desenvolvido Na primeira semana Do mês de junho De cada ano Em homenagem Ao vereador João Luiz da Cunha Falecido no dia 1º de junho De 2016 Vítima de câncer De pulmão Com a finalidade De conscientização Da população Varente Sobre os riscos Da doença A ser atualmente Divulgada Em todo o município Com isso O projeto Prever que os objetivos São de levar O conhecimento Dos municípios Informações Sobre a doença Orientação Sobre o combate Prevenção Diagnóstico E tratamento Adequado Detectar Possíveis casos De câncer Realizar Devido encaminhamento Dos casos Detectados Para acompanhamento Médico Especializado A programação A ser desenvolvida Durante a semana Instituída Neste projeto De lei Será realizada Pela Secretaria E o Municipal De saúde E que devem Mostrar palestras Seminais Informações Sobre sintomas Prevenção E combate ao câncer Além de outras Atividades Que possam Ser desenvolvidas Com a finalidade De alcançar Os objetivos Previstos Finalizando É fundamental Ressaltar Que além da prevenção Ser um instrumento Eficaz Para se evitar A propagação Da doença A divulgação Das características Do desenvolvimento Do câncer No organismo E emitir O seu diagnóstico Precoce É vital Para que a moléstia Possa ser tratada Com sucesso Na grande maioria Dos casos Diante do esforço Considerando a importância Da propositura Solicita a colaboração Dos novos Pares Para a sua promoção Uma vez Que é revestida De ter esse fundo Gabinete do vereador A gente faz Já construiu 2016 E o trabalho Cláudio Emissão E o PMDB Projeto 2069 O qual institui A rede de referência Cadastral Municipal E da outras Previdências Justificativa Justifica Seu referido Projeto De lei Pois desde 2006 Com a participação Do município Do projeto Mata Atlântica A administração Conta Com uma base Cartograda E digital E serve De ferramenta Para a elaboração Na maioria Dos projetos Que necessitam Espacialização De informações No território Há diversos Proficionais E empresas Que elaboram Trabalhos técnicos No município Usando serviços De topografia Esses projetos Normalmente Têm como referências Pontos E referências Imprecisas O que gera Informação De baixa precisão A partir da Qualificação Dos projetos Bem como Exigência De maior precisão Em todos os trabalhos De topografia Surge a necessidade De se uniformizar Toda a malha Cartográfica Municipal Que deve ser De referência Para esse tipo De levantamento O presente Projeto De lei Terceiro É importante Que esta rede De referência Cadastral Seja surgida Por lei Uma vez Que trata-se Do trabalho técnico De precisão E cuja manutenção É fundamental Para a garantia De serviços Com qualidade E com custo alto Para a substituição Dos marcos Nos casos De bandalites Ou de deslocamento Dos homens Doze meses Cabinete do Prefeito 29 de agosto 2016 Submigou Com o ponto Prefeito Municipal Projeto de lei Zero Setenta Setenta Colora Quédio Suplementar No anexo De novo Projeto Terceiro Da lei Municipal 1613 Justificativa Justifica Sua referência Projeto A fim de Readecuar O das despesas No orçamento Desta casa Neste artigo Para cobertura De despesas Correntes Até o final do ano Atenção Atenção Da lei Silvio Miguel Pouco Prefeito Municipal Projeto de lei Zero Setenta Em De 2016 O qual Dispõe Sob a Contratação De vigilância Armada 24 horas Nas agências Bancárias Públicas E privadas E nas cooperativas De pédio Do município De cará E das outras Providências Justificativa O presente Projeto De lei Encaminhamos Para a Apreciação Desta Casa Legislativa Tem por Finalidade Estabelecer Serviços De Segurança Privada Prestados Profissionais Dessa área Em substituição Regular De forma Interrupta Durante 24 horas Do dia Nas áreas Destinadas As caixas Eletrônicas Das agências Bancárias E cooperativas De crédito Cabe destacar Que os roubos Da caixa Eletrônica Vem aumentando O Estado Devido A desarticulação Das grandes Quadrinhas De assaltantes Recentemente Várias caixas Eletrônicas Foram Alvos de roubo Portanto Faça necessária A previsibilização Como forma De prevenção Além disso Os ataques A bancos Oferecem Menos risco Aos ladrões No período Da madrugada Ou em feriados E final de semana Quando o movimento De pessoas É menor A segurança Dos caixas Que é feita Com camos E alarmes É revelamento Trágil E por isso Equipamente São bonificados Diante Do exposto Considerando A importância Da propostura Solicita A colaboração Dos novos Pares Para sua aprovação Uma vez Que é Revestida De interesse Público Lenardo Jorge Gonçalte 1º de setembro De 2016 Vereadores Claudio Estão Do PMDB Fabiano Santos Da Silva Do PMDB Edilson Traga Da Silva Do PMDB Luiz Presente Do PMDB José Fernandes Do PMDB Eduardo Da Silva Do PMDB Nestor Machado Santos Do PMDB Omar Moura Do PM Ricardo Mundo Rolim Do PM Para isso São presidente Conseguindo Com 110 minutos Para cada Vervador Conforme a Ordem Para a Discussão Sobre o Osso Petente Governador Marcos Com a palavra Governador do PT Eu inicialmente Iria aqui De coração Aberto Para Parabenizar O nosso Presidente Que o Iniciativo Que teve Da Indicação De projeto Além de ser De grande Valia Fazer Uma Homenagem A O Vereador Que Passou E Desilou Aqui Nesta Casa Então Parabéns do Vereador Datativo Como Chamo Cláudio Porque Eu acho Que é Super Importância A Prevenção A Orientação E O Combate A Pâncer Que Nós Conheci E Fica Uma Homenagem A Uma Pessoa Que Nunca Imaginava Que Tinha Esse Problema E De Repente O Leve Ele Vem Aqui Com Tanta Determinação E Contou Para Nós Que Ir Lutar E Que Estava Tranquilo E Ficar Coragem Todas Mas A Começa Foi Deterrante Ele Que Foi De Uma Forma Que Ele Quando Queria Falar Quando Chamar Ele Já 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 Não Conseguia Chegar Até aqui Então Fica Bom O Município E Um Homenagem Ao João Luiz Que Me Deixa Parabéns As nossas Empresárias Um Francelino Foi conhecido Como Francinho Morava Lá na Grota No Grota No Grota Até Uma Regadinha De Problemas De Doença Até A Filha Dele Fizeram A Casa Para Ele Lá Na Unidade Lá Da Da Filha Dele E Aí Ele Se Voltou Na Sexta Feira E Pusou Só Duas Noites Na Casa Nova Dele E Ficou Mal Levado Desculpa E Domino E Tomou Com Uma Pra Casa Ou Estou Sem Vida Para Dieta Capela Então Sempre Usa Termo De Gênero A Gente Com A Comunidade Não É Isso E Para A Pesar A Somedade Pedir Deus Resforça Para Esperar Neste Momento Tão Justo Eu Poderia Ser Também Do Manu Uma Pessoa Pessoa O Pessoa O Pessoa Que O Pessoa Dizia que era o banco do setor Porque o Alexandre Muro Pai de Mário Sempre Pessoa Pessoa Precisava O Pessoa Ficou Más Lugar Nunca Casou Toda Vida Vida Não Teve Viço Nenhum Sempre Trabalhando E E teve muita vontade de poder fazer a igreja, a ladeira, o salão, ele também ajudou com o cimento, sempre ajudando as pessoas, tinha um campinho de liberdade de jogar no final de semana. Então a pessoa foi querida por toda a comunidade, então também da mesma forma, o canal Morte da área e pediu a Deus que a gente vai se desesperar no momento do processo. E eu fiz o pedido do que eu passei no domingo, na rua da Padaria, que eu já vi, a gente vai com buraco agora, esse dia ali, não estou estudando. Então eu estou me lembrando a verdade de fazer esse pedido, porque, claro, eu sei que o todo, o chiqueirinho aí para fazer buraco na estrada é horrível. Eu acho que o meu esforço é lá e eu vou fazer buraco. O buraco não é chiqueirinho assim, de área, bem em casa, e buraco é bastante estrada. Mas ali ela está, as partes estão bastante na estrada. Então, espero que de breve seja atendido pela administração quanto a essa estrada está. Era isso, galera. goleador Fabio Alves, o vereador Adulso, o vereador Otarca, a palavra do goleiro Otarca que é o público. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. 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 permaneça comissão, caso contrário, levante. Aprovado por todo o vereador. Por acordo de liderança, o projeto de número 071-2016 está em inscrição. Seguido, coloco o mesmo votação. Vereador, comprovar permaneça comissão, caso contrário, levante. Aprovado por todo o vereador. Por acordo de liderança, a indicação do projeto de número 073-2016 está em inscrição. Seguido, coloco o mesmo votação. Os vereadores, comprovar permaneça comissão, caso contrário, levante. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento de 011-2016 está em inscrição. Seguido, coloco o mesmo votação. Os vereadores, comprovar permaneça comissão, caso contrário, levante. Aprovado por todos os vereadores. Noção do empresário 019-2016 está em inscrição. Seguido, coloco o mesmo votação. Os vereadores, comprovar permaneça comissão, caso contrário, levante. Aprovado por todos os vereadores. Noção do empresário 020-2016 está em inscrição. Seguido, coloco a mesma votação. O vereador, comprovar permaneça comissão, caso contrário, levante. Aprovado por todos os vereadores. Procedido, conselho 10 minutos para cada vereador, conforme a ordem da inscrição, para manifestar as suas explicações pessoais. Vereador Amargo. Com a palavra, vereador Amargo Pepe. 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 Obrigado. 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 Quero parabenizá-lo pela iniciativa da homenagem do nosso colega, o colega do João Luiz, que eu acho muito importante a gente lembrar que o João sempre foi um batalhador no sentido da parte da saúde e infelizmente aconteceu, aconteceu muito, aconteceu com ele, mas temos aí no site nosso bom dia de manhã. Parabenizá-lo também o vereador José, que é isso absurdo, muito importante mesmo, até o projeto caiu aqui para essa casa e o pensamento tem baixa atenção, mas com certeza não é o porquê, não tem motivo para isso acontecer pela grandeza do projeto e necessidade de passar disso aí. Quando se fala de ter cuidados nesse sentido ainda mais do que com o banco, não é feito pelo banco, mas feito pelo banco, a gente está com certeza, o banco vai ter seguro, mas é o risco das pessoas do nosso cliente do banco, pode acontecer o pior. Muito bonito para essa iniciativa do projeto, com certeza, o banco vai ter seguro e não deveria ser diferente. E também vai ter do que ter isso também, até do que comércio que o banco vai terilidade, se tivermos muito maior, instead de不明. que ocorrer um tempo bom, um tempo ruim, chuva, poderia ser até melhor, até a medida do possível, eu venho tudo tranquilo, agradecer para os eventos que vão lá, o Eduardo, o Eduardo, o Eduardo, o Artículo, o Eduardo, o candidato perfeito, o Leila, Paulo Jair, o Lino, o Lino, o Lino Al, o Lino, o Tia Sara, a sua participação do Lino, o Lino Eusste, o Lino Eusste, o Lino Eusste, o Pueblo do Sourinho Eusste, o Pedro do Sourinho e o Eduardo, o Eduardo, o Eduardo, oomos representantes, o candidato à Lisboa, mas é muito bom o Rui do que vem em festa, parece que até o final, o Tati Bortigão, agora se gobra, Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. 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 Obrigado.